Eu falo tanto de felicidade, eu gosto dessa temática, mas eu vou trazer uma ideia, vou ampliar e falar aquilo que eu não tenho o hábito de falar. Além de ser feliz, é saber ficar triste, porque é a realidade, saber olhar para a vida. O título do livro que eu vou lançar no próximo mês, o título dele é A Abundância na Falta. Eita! É saber lidar com a própria história. É saber encontrar sentido onde não tem nada. É olhar para além daquilo que você recebeu e conseguir transbordar aquilo para a vida dos outros, sabe? Porque o problema não está no estudo que a Suzana foi fazer, estudar. Não está em ser conhecidas, olha. Ela é famosa, gente, e ela continua feliz. A grande questão é que quando falta Jesus, que é a engrenagem, é que tudo perde sentido, porque as peças ficam soltas. O problema não é ter dinheiro, ser famosa, porque eu recebi muitas críticas com esses vídeos que eu estou fazendo, porque os vídeos têm que ser curtos. Eu não consigo, na biografia vai ter toda a história, mas eu não consigo falar tudo. E aí as pessoas, elas não entendem, elas não querem entender ou não entendem mesmo, porque ainda não, né? E elas ficam criticando. Então assim, ah, é com o espio no prato que comeu. Então assim, ah, mas é fácil estar com um relógio desse, é fácil falar que andaria com uma mochilinha nas costas que deveria... Mas isso é verdade dentro de mim, é o que eu sinto. Então, mas... Só que as pessoas recebem isso, mas eu não ligo, amiga. Ah, já passei por tanta coisa. Só que é triste, porque eu fico orando por essa pessoa que escreveu. Porque eu falo, gente, que o amor de Deus alcança essa pessoa, que ela entenda essa dimensão e essa profundidade espiritual, que é o título do seu livro. Viu só, então você continua sendo criticada. Sim, ixi. Entende? Porque a mudança, ela precisa ser dentro de nós. Porque, claro, existem os facilitadores desse encontro, né? Sim. Seu trabalho que é tão lindo, tem um psicólogo que ajuda, alguém que está com depressão. Sim. Tudo isso nos ajuda, sem dúvidas. Mas e quando tudo isso falta? É. Onde a gente encontra? A gente precisa aprender a viver a abundância na falta. Sim. Porque eu não posso viver apenas o resultado do que fizeram comigo, ou da expectativa do outro, ou o caminho que foi facilitado, ou não. E a gente tem que entender, eu gosto de falar isso, nós precisamos atuar no presente para ter um futuro diferente. Volta para a intencionalidade. A felicidade, ela precisa ser intencional. O que é felicidade para mim? Eu preciso responder isso para mim. O que, de fato, preenche o meu coração? Onde eu quero chegar com esse meu comportamento com os meus amigos? Por que estou nas redes sociais? Entende? A felicidade é olhar para a nossa vida e gostar da nossa vida. Apesar dele. Sim. Apesar dele. É entender que eu não controlo todas as coisas. que eu vou me frustrar, sim, que eu vou frustrar as pessoas. Sim. Não é? Não vou ter o filho mais incrível do mundo. Não vou ter a palavra certa o tempo todo para quem sofre. A imperfeição, ela é inerente à condição humana. E aí